Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que puta, ria Swing não Além Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Mão na cabeça E pinobum E pinobum E pinobum Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão ver, vai no chão ver, vai no chão ver Vai, vai, vai Que puta ria Animador Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a menina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão ver, vai no chão ver É mais um ato GG Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão, no chão Vai no chão ver, vai no chão ver Vai, vai, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Isso delícia É mais um ato GG Vai no chão ver, vai no chão ver Vai, vai, que putzaria Que minha filha não escute seu pai falando isso Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a menina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando Vai no cão O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, vê 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 É mais um ato GG Vai no chão, vê Vai, vai, tá Que putzaria Eu não sei o que é. O couro tá com medo e o pau tá quebrando. Vai no chão, bebe. É mais uma duje. Mão na cabeça e pinobum. Vai no chão, bebe. Vai no chão, bebe. É mais uma duje. Vai no chão, bebe. 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 Vai, vai. Vai no chão, bebe. 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 Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver É, vai, soma, do GG Vai no chão ver, vai no chão, bebê Vai no chão ver, vai no chão ver Vai, vai, vai Que porra, yeah Swing não Além Do só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demora e mais respeita a menina Por mais que a tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo E o pau tá comendo Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver É, vai, soma, do GG Vai no chão, bebê Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão, bebê Mão na cabeça E pinobum E pinobum, e pinobum, vai Vai no chão, bebê 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 É, vai, soma, do GG Posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo Tem rabê tá balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demore Mas respeita a mina Por mais que a tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É, vai, soma, do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, no chão Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Isso, delícia É, vai, soma, do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, ai, ai Que putzaria Que minha filha não escute seu pai falando isso. Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo. Observando tudo com o meu copão na mão. O grave tá batendo, tem rabeta balançando. Tem maloca de quebrada, então pega a visão. Por mais que ela demole, mas respeita a mina. Vou refrescar tua mente que o não é não. Resenhar na favela é sempre suave. Tem bebida, uma vontade e muita diversão. Porque o grave tá batendo. E a rabeta balançando. O couro tá comendo, mãe. E o pau tá quebrando, nego. Vai no chão, bebê. Vai no chão, bebê. Vai no chão, bebê. Vai no chão, bebê. É mais uma dos regês. Vai no chão, bebê. Vai no chão, bebê. Vai no chão, bebê. Vai, vai, vai. Que puta! Que puta! Swing não! Além! Eu sou de casa, só de boa postura, lhe calmo. Observando tudo com o meu copo na mão. O grave tá batendo, derrame, tá balançando. Tem maloca de quebrada, então pega a visão. Por mais que ela demole, mas respeita a mina. Por mais que ela mente que o não é não. Resenhar na favela é sempre suave. Desenhar na favela é sempre suave. Desenhar na favela é sempre suave. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É não, resenha na favela É sempre suave, tem bebida A vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a gabeia tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, no chão Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Isso, delícia